Dia 5, que é segunda-feira, tem gravação do DVD de Cavaleiros do Forró, em Tambaú. Você não pode perder, veja o convite da banda. Nós somos os Cavaleiros do Forró. Passando aqui pra lembrar pra vocês, olha, um convite mais do que especial pra todos vocês, a gravação do nosso DVD Cavaleiros, meio a meio, dia 5 de agosto. Ei, João Pessoa, alô João Pessoa na praia de Tambaú, a partir das 18 horas. Mas atenção, 18 horas, cheguem cedo. Pois é, não fica de fora não, vem curtir com a gente, com Cavaleiros do Forró, porque será o nosso segundo DVD gravado em João Pessoa. E a gente tá muito feliz, porque é o aniversário da cidade, né, Ramon? E tem muita surpresa pra vocês, além das 25 participações que vão estar com a gente, no dia 5 de agosto, a partir das 18 horas, diretamente da praia de Tambaú, João Pessoa. Porque Cavaleiros do Forró agora é meio a meio. Viva, né? E perde. Olha, pessoal.